Vem ser com minha preta, sou do sol, pula, 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 vai, vai Lucas, gravações O canal Pagodão Relíquia Ah, vai, vai Ah, quebra Teus olhos têm riqueza, abают a natureza, meu beijo doidão, me levanta ao céu Quem tem atitude sai do chão, vem o chefe, me aprenda Me ajuda a madrugada, vou te passar mal, vou te passar mal, vou te passar mal, quebra Fisca o laça, cara! Vai, vai! 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 Como dança fez o trem, seguia a trem, Votê se mata vacinado, fique ligado, Que só vai lá, mãe, mãe, que você tem! Teraí por esse niveau vacinado... Pendeu o vizinho safado, quebra! Pega o reggae do meu a be .. E meu vizinho fica conspirando... só, só, conspirando... só, só, vai! Tó, tó, tirando!! Tó, tó!!! Tó, tó!!! Tó, tó!!! Tó, tó!!! Tó, tó!!! Eu faço a reggae do meu a be E meu vizinho fica conspirando... Só, tó, tó!!! Tó, tó!!! Me conspirando, me conspirando Me conspirando, me conspirando Olha o clube, vai! Como o meu nosso peito tem, se me atenta Quando eu se mato, eu vou assinado Fique ligado que só vale a mão de mão É pra sair do chão, oba, oba, vai! Eu faço hack no meu apê e meu vídeo Fiquei conspirando, só, só, só Me conspirando, me conspirando Pega o prato e faz a linha Pega o prato e faz a linha É pra pular, sai do chão O tiro é sempre o tiro O tiro é sempre o tiro Quebra, quebra, quebra Tira, 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 tira E esculacha na esculpa O tiro é sempre o tiro Sempre o tiro Sempre o tiro O tiro é sempre o tiro O tiro é sempre o tiro O tiro é sempre o tiro Outro beijou Lucas, gravações! Outro beijou O beijou, rolau, peijou Cacau cem por cento O beijou, rolau, peijou O beijou, rolau, peijou É, rolau! É a chuva, né, Fica? Pediu pra parar! Canal Pagodão Relíquia Vamos sair do chão, do chão Pula, pula, vai, vai Lucas, cravações A noite, a noite, a noite, a noite, a vai Um, dois, o Fred te pega depois Três, quatro, o show do chão Ou não, turma, o Fred vai te pegar 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 Salvador 10, ou se você correr O Fred te puxa e te banha O Fred te puxa e te banha O Fred te puxa e te banha Vai, vai O Fred te puxa e te banha Edson O Fred te puxa e te banha O Fred te puxa Olha o groove, olha o groove Ô não, turma, o Fred vai te pegar Ô não, turma, o Fred vai te pegar Ô não, turma, o Fred vai te pegar Vamos sair do chão, oba, oba Vai Ou se você correr Vai, te puxa, te põe, vai O Fred te puxa, te põe, vai O Fred te puxa, te põe, vai O Fred, na disco, a barriga O Fred te puxa, te põe, vai O Fred te puxa, te põe, vai O Fred te puxa, te põe, vai Vamos quebra, oba, oba Vai, 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 vai Eu sou daqui, vou te ensinar A nova dança, vocês vão gostar As mulheres que são gostosas Bota a mão na cabeça e vai no chão Vai, 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 vai Vai no chão, menino, eu quero ver Vai, 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 vai Vai no chão, menino, eu quero ver Sobe devagar, bebê, vai, vai Sobe devagar, sobe devagar, sobe devagar Vai, 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 vai O praxe a visão que eu vou falar É de ferro, tem um pão na cabeça e vai Quebra, quebra Eu sou gagueiro, vou te ensinar A nova dança, você vai gostar Eu sou gagueiro, vou ensinar Vai no chão, vem Vai no chão, vai Vai, 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 vai Vá, 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 vá Menino, eu quero ver Eu quero ver Menino, eu quero ver 位 menino, eu quero ver Sobe devagar, vai Sobe devagar sobe devagar, sobe devagar, vai ... Aqui Menino, Devagar, sobe devagar ... Sai do chão, arroia Vai Arroia, arroia, arroia Pra cima, pra cima É por lá! Per metre, ah err Flo. Eu vou tomar banho de rio, eu vou pescar com mepirã Eu quero ver você beber, eu vou tomar banho de rio Eu vou pescar com mepirã, eu quero ver você beber Quebra, quebra, quebra É pra sair do chão? Quebra A torcida do Vitora faz barulho A torcida do Bahia, do Red X Amor, é só de bem Quem irá se enganar? Hoje estou contigo, amanhã será Os dias vão passando A torcida do chão Ganho, ganho, ganho É só batalha e tchau Só batalha e tchau Só batalha e tchau Tchau, tchau, tchau É só batalha e tchau A torcida do chão A torcida do chão A torcida do chão Pega o madeiro Tchau Pega o madeiro Tchau, tchau, tchau Pega o madeiro Tchau Boca a mãozinha pra cima Tchau 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 Amor, é só de bem Quem queira se enganar Hoje estou contigo, amanhã será Os dias vão passando Tchau É só batalha e tchau Só bota fono Dó É só botar na tchau Quebra Pegou o madeiro, venha Pegou o madeiro Pegou o madeiro Pegou o madeiro Vai Dijaku Vai, 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 vai Tchau, 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 tchau Quebra Tchau, 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 tchau É só botar na tchau Só botar na tchau Vem beber, vem, 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 sai do chão Sai do chão, né sede é por subir Sai do chão, né sede é por subir Eu fui pintar e eu tava querendo dormir Lá tinha um grilhinho Fazendo um grilhinho Fui pro interior Eu tava querendo dormir Vem, bebê, quer? Depois da ferraraca O grilhinho Vai, vai Crim, 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 crim Sai do chão, ô, ô, ô Vai, 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 vai Sai descer, depois subir Crim, 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 crim Crim, 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 crim Sai descer, depois subir Crim, 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 crim Fui pro interior Olha a preparação Esse é o novo jeito das mulheres Não aclamar Esse é o novo jeito das mulheres Pê, o senhor não Pê, gostosa Pê, o senhor não Vem, vem, vem Oh, sim, 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 sim Chora Sim, 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 sim Não vai ACQ Não vai Agora só com o dedinho no chão Coloque o dedinho no chão O dedinho no chão O dedo no chão Que bom Um dedinho no chão, o dedinho no chão Não, não, se vai Se vai, se vai, se vai, se vai, se vai, 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 chora Não, 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 não quebra Quem gosta da putaria faz barulho, faz barulho Só descer, depois subir Diaco, veja a city Na geral é assim Diaco, veja a city Quer comer, quer beber, se esconder do meu futuro Tá rolar pra onde desce passando por minha mulher Mas na hora a garrar diz que tá passando mal Já lhe dei pra amor e bota na geral É pra sair do chão Em cima, em baixo, na frente, no quarto Em cima, em baixo, na frente, no meio Em cima, em baixo Esperando a super chopar Em cima, em baixo, na frente, no meio Em cima, em baixo, em baixo, na frente, no meio Em cima, 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 em baixo, em baixo, na frente, no meio Em cima, em baixo, em baixo, na frente, no meio Você vai Não meters Vai Você vai Bota a mão na cabeça, bebê Come , come , come , come , come , come Chora , come , come , come , come Vai , vai Quebra , Escolar , sacarrar Não séemen , dirgon , dirgon '' Ah therapies Lá tome, 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 tome tu Tu nos queima ouro tu filho de grande Lá é de Jesus Baco um ship na viada Vida! Um ship na viada Vida! Um ship na viada Vida! 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 Com chif lambda, fita. 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 Pota o chipmangar, chipmangarra, chipmangar. Fita. 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 Para de ligar! Isso me irrita! Quer me rastrear? Pota o chipmangar, fita. Pota a bialar! Isso me rica Vai, vai Corta um chip na minha vida Bota 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 um chip na minha vida Fica 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 Vem, vem Amor, tô lhe esperando Amor, tô lhe esperando Pode tentar Bota um chip na minha vida Caiu no chão, no chão Já que o chip é na fita dos homens Essa é pras mulheres Para de ligar Isso me incomoda Que é a birra-se, ó Para de ligar Isso me incomoda Sai do chão, vem, vem Bota um chip na xoxota É, tá, vai Bota um chip na xoxota O chip, vem, vem Pisa, pisa Bota um chip na vai Pisa, pisa Bota um chip na xoxota É, tá, xoxota Por favor, apaga a luz A luz A luz A luz A luz A luz Por favor, apaga a luz Quem é patrão da volta Ai Lá bota a garrafa de whisky Quando chego na noite Ela se exita Eu vou pegar a garrafa de whisky A perereca dela pisca Quando chego na noite Ela se exita A perereca pisca Pisca, pisca, pisca Vai A perereca dela pisca Que é isso, cara Assim você vai Fisca, pisca, pisca Baixou, 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 baixou Independente de quem ficou Por favor Levanta o celular isqueiro Quem ficou e tá pra onde, hein? Venha Levanta o celular isqueiro 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 Por favor, apaga a luz A luz A luz A luz A luz Levanta a garrafa, vai Levanta a garrafa de whisky A peraraca dela pisca, 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 vai, vai A peraraca dela pisca Oh, pisca, pisca A peraraca dela Deixa a navioa sudar, fica bem Se deixa, bicho Dona Floreira Professor Girafales Ei, seu barril Ei, seu madruga Ei, Chiquinha Dudu e o Hit Só tá faltando o quê? Oh, Kiko Vai, vai Só tá faltando o quê? Vai, vai Oh, Kiko 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 Vai, vai E o Hit O Hit Citânio, Jato Toda Floreira Professor de Rampalos Ei, seu madruga Tem, tem Seu barriga Tem, tem Aqui é, Salvador Vai Só tá faltando o quê? Kiko 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 Ei, ei Ei, ei Bota o dedo pra cima Vai Oh, tá falando mal de mim Meu amigo, cacete Oh, chupa aqui pra ver se sai, gente Aqui pra ver se sai, gente Aqui pra ver se sai, vai, vai Chupa aqui pra ver se sai, gente E sai, eu tô aqui Aqui Oh, ai É, me fuder, me beija É, me fuder, me beija logo Quer, me fuder, me beija Quer, me fuder, me beija Quer, me fuder, me beija logo 8, 8, 0, 5, 25, 9, 9 Falando mal de mim Sai do chão Chupa aqui, chupa aqui, vai, vai, vai Chupa aqui pra ver, sai Nossa galera da caldeira Aqui Me ofereceram pó, me ofereceram pé Dizem não, me ofereceram pó, me ofereceram pé Dizem não, só Bob e Moreira que faz o cabeçando O Bigudo, o Bigudo, o Bigudo E também aí pra todo mundo O Bigudo, o Bigudo, o Bigudo E os culachos da discórdia O Bigudo, o Bigudo, o Bigudo E também aí pra todo mundo O Bigudo, o Bigudo, o Bigudo Me ofereceram pó, me ofereceram pé Me ofereceram pé Dizem não, me ofereceram pó Dizem não, me ofereceram pó Dizem não, me ofereceram pé Dizem não, só Bob e Moreira que faz o cabeçando O Bigudo, vai, vai, vai E também aí pra todo mundo O Bigudo, o Bigudo, o Bigudo O Bigudo, o Bigudo, o Bigudo O Bigudo, o Bigudo, o Bigudo E também aí pra todo mundo O Bigudo, o Bigudo, o Bigudo Toda sexta lá discórdia O Bigudo, o Bigudo